O que é a última sessão? O que é que é isto? Pensar alternativas ao capitalismo e se essas alternativas são possíveis e de que forma? Desde os micro-rituais, os micro-encontros até às grandes transformações. E claro, como se tem argumentado e os e as colegas na mesa o farão, há sempre alternativas e o espaço público tem que ser ocupado com vozes, cursos e práticas que afirmem de forma clara essa alternativa. A primeira colega a falar será a Patrícia Vieira, que está ali, que é professora associada de literatura comparada, de espanhol e português e de estudos de cinema na Universidade de Georgetown e investigadora FCT no SES, no Centro Estudiais, da Universidade de Coimbra. Boa tarde a todos. Obrigada primeiro que tudo pelo convite por estar aqui. É um prazer falar convosco. O título da minha intervenção vai ser O Fim do Planeta e os Limites do Capitalismo e por causa do tempo eu vou começar imediatamente para depois podermos ter algum espaço para perguntas. Apreciar o legado da Revolução Russa 100 anos depois implica considerar não só as conquistas e as derrotas da União Soviética, mas também as ideias que ficaram latentes por explorar ou por desenvolver no comunismo histórico. Este é talvez o sentido mais instigante da expressão Hipóteses Emancipatórias usada no título desta conferência. Para além de ponderar os avanços que resultaram do movimento iniciado em 1917 em campos, por exemplo, como a Educação, a Investigação Científica ou a Saúde, cabe-nos refletir sobre as possibilidades abertas por este evento, sobre aquilo que nos permitiu pensar. Ou seja, cabe-nos reconhecer que a Revolução nos abriu o pensamento e nos permitiu encarar como possíveis formas de estar no mundo de organização política, económica e social que até então pertenciam apenas ao reino da ficção. Uma destas hipóteses emancipatórias, uma destas ideias que a Revolução nos permitiu contemplar como possíveis, é uma noção alargada de comunidade e do que é comum. Trata-se aqui de determinar o que deve ser tratado como sendo da comunidade, como sendo de propriedade comum, ou melhor ainda, como não sendo de todo propriedade, como sendo algo que existe, independentemente da lógica, de meios e de fins, que subjage todo o conceito de propriedade privada. Mas talvez mais radicalmente ainda, 1917 levou-nos a redefinir a comunidade e aquelas e aqueles que dela fazem parte. Rejeitando uma visão de coletividade determinada pela pertença a uma determinada classe social, a Revolução pressupôs a existência de uma comunidade que engloba todos os seres humanos, independentemente do género, da raça e, obviamente, de fatores económicos. Com efeito, esta foi talvez a hipótese emancipatória da Revolução Russa, nascendo a de um humanismo que remonta pelo menos ao Renascimento. A igualdade dos seres humanos, todos parte de um mesmo conjunto. Trata-se aqui não apenas de uma igualdade formal, como foi o caso na Revolução Francesa, na qual se pretendia primordialmente atingir a igualdade de direitos, a igualdade perante a lei. Portanto, não era uma igualdade formal, mas sim uma igualdade económica baseada, precisamente, naquilo que é e deve ser usufruído em comum por todos. Como herdeiros que todos somos, das hipóteses emancipatórias de 1917, compete-nos reconfigurar esta noção de comunidade para o nosso momento histórico, partindo das possibilidades abertas pela Revolução, mas não nos limitando somente a elas. O que eu vou propor aqui é um alargar da ideia de comunidade a seres não humanos. Há animais, plantas e mesmo outras entidades, como rios, mares, montanhas e florestas. Não deixando para trás as outras lutas por uma verdadeira comunidade humana, justa e igualitária, a luta contra disparidades económicas, o neocolonialismo, a violência de género, a discriminação racial e tantas outras que vários colegas e colegas foram mencionando ao longo deste Congresso. Penso que é urgente, no contexto da crise ecológica que atravessamos, repensar a noção de comunidade para além do homo sapiens. Por outras palavras, há que acrescentar a categoria espécie a todas as outras assimetrias que o comunismo nos levou a questionar. Estamos neste momento, de acordo com o número crescente de biólogos, a atravessar o 6º período de extinção em massa de espécies na história da vida na Terra. O aquecimento global põe em risco quase todos os ecossistemas do mundo e a destruição ou poluição em grande escala de vastas áreas do globo ameaça a existência tanto de humanos como de não-humanos. Só uma mudança decisiva na nossa ideia de comunidade e do que temos em comum com os seres não-humanos com os quais partilhamos este planeta. Portanto, só uma mudança decisiva nesta ideia de comunidade, partindo da concepção inclusiva de comunidade inaugurada pelos ideais do comunismo, nos levará a uma relação mais equilibrada com o espaço que habitamos, com o nosso oikos em grego ou com a casa que todos temos em comum. Este repensar da ideia de comunidade prende-se com a pergunta que serve de mote a esta mesa. É tão difícil imaginar o fim do capitalismo como imaginar que o capitalismo não tenha fim? Slavojista, que já afirmava há mais de 20 anos, na introdução ao livro Mapping Ideology, isto é uma citação, que parece mais fácil imaginar o fim do mundo do que uma mudança muito mais modesta no modo de produção, como se o capitalismo liberal fosse o real que sobreviverá de alguma forma, mesmo no caso de uma catástrofe ecológica global. Gizek referia-se, como sabemos, aqui a uma observação do Frederick Jameson, nomeadamente que nos parece hoje em dia, neste momento histórico, muito mais provável que ocorra um apocalipse natural, causado pelos seres humanos num futuro próximo, do que termina o capitalismo. Ou seja, parece-nos mais fácil pensar o fim do planeta do que o fim do sistema capitalista. Basta lembrar alguns livros e filmes populares nos últimos anos para constatar que esta observação sobre a ameaça de um apocalipse ecológico continua a ensombrar a nossa imaginação nas primeiras décadas do nosso século. Um exemplo bastante conhecido, o filme Interstellar, de Christopher Nolan, no qual uma equipa de astronautas procuram um novo planeta habitável, já que a vida na Terra se tornou inviável. O filme termina numa colónia humana, criada perto de Saturno, na qual se replicou a sociedade americana, incluindo, podemos imaginar, uma economia capitalista. Portanto, a ideia de que não estamos confinados aos limites do nosso planeta, que podemos continuar a nossa expansão e o crescimento econômico necessário à sobrevivência do sistema capitalista ad infinitum, é uma das forças ideológicas, eu diria, mais poderosas das últimas décadas. Alimentada por projetos como SpaceX, que provavelmente conhecem do bilionário Elon Musk, a esperança numa colonização de Marte e depois de outros planetas, recria, hoje em dia, os mitos da expansão europeia e dos primeiros tempos de colonização, que tornaram possível o advento do capitalismo no início da modernidade. Portanto, estamos a viver como se fosse uma nova era de colonização, ideologicamente, pelo menos, agora virada para o espaço. Filmes como Avatar, de James Cameron, tornam clara esta relação entre o primeiro momento de colonização na Terra e a fantasia de uma nova colonização no espaço. Para aqueles que viram o filme, recordam certamente que narra uma empresa que subvenciona o estudo de uma população indígena que habita um astro distante, de forma a melhor poder extrair os minérios no subsolo daquele planeta. Claro, a relação com a conquista e exploração da América Latina. A aventura espacial é, assim, uma forma de salvar o capitalismo, mesmo no caso do fim dos recursos naturais que alimentam a economia de mercado na Terra. É uma recusa de admitir que o capitalismo possa ter um fim, mesmo quando se torna cada vez mais óbvio que estamos a atingir os limites naturais do nosso planeta. O reverso da medalha desta crença num capitalismo triunfante e que não terá fim, que continuará em Marte e depois noutros planetas, é a distopia de uma devastação planetária do planeta Terra. O fim do capitalismo implicaria aqui o fim de quase toda a vida na Terra, exterminada por uma qualquer catástrofe, uma guerra nuclear, um aquecimento global e assim por diante, restando apenas a alguns raros sobreviventes que resistiriam aos destroços da nossa civilização. Portanto, ou a ideia de que o capitalismo continuará nos planetas, ou a ideia de que acabará quando acabar o planeta Terra e as suas condições para a vida. Um exemplo deste cenário é o livro The Road, um romance de Cormac McCarthy, que recebeu o prémio Pulitzer em 2007 e foi depois adaptado também ao cinema. O romance narra a viagem de um pai e um filho para Sul para conseguir sobreviver ao inverno que se aproxima num planeta Terra coberto de cinzas, sem árvores ou qualquer outra vestação. O filme The Book of Eli, de 2010, é outro exemplo deste fim distópico do capitalismo. Neste caso, a religião é apresentada como uma forma de redenção da humanidade, uma alternativa aos valores capitalistas numa sociedade pós-apocalítica. Portanto, temos então a visão de uma economia de mercado à escala interplanetária, que tem, como vimos, uma forte carga ideológica, que nos procura inculcar a ideia de que o capitalismo é eterno e sobreviverá ao esgotamento dos recursos finitos do nosso planeta. Portanto, esta é uma das hipóteses. Ou temos as distopias pós-apocalípticas, que, a meu ver, adotam também uma postura ideológica reacionária. Ou seja, o fim do capitalismo é apresentado como possível apenas no contexto de uma catástrofe planetária. A mensagem implícita é a de que teremos que esperar pelo fim do mundo para imaginar uma alternativa à organização socioeconómica capitalista. Portanto, estas são as duas alternativas mais comuns que vemos nos dias que ocorrem. Outra forma de imaginar que o capitalismo terá um fim seria, na minha opinião, a de revisitar a hipótese emancipatória de comunidade inaugurada pela Revolução Russa. E regresso aqui ao início da minha apresentação. Recusando tanto a ideia de que o capitalismo não terá um fim como a de que o fim do capitalismo só terá lugar num cenário apocalíptico, proponho a noção de uma comunidade alargada, uma comunidade interespécies, como forma alternativa de imaginar que o capitalismo terá um fim. Uma reflexão sobre comunidades interespécies leva-nos necessariamente a considerar o que todos nós, seres que habitam este planeta, humanos e não humanos, temos em comum. Os vários filósofos que se têm dedicado a definir o que é uma comunidade procuram desde há muito identificar as raízes desta ideia que muitas vezes não se encontram numa propriedade ou possessão que todos partilhassem, mas sim numa ausência ou numa falta. Ou seja, é como se a comunidade se estruturasse em redor de um vazio e não da plenitude. O filósofo italiano Roberto Esposito, por exemplo, propõe um conceito de comunidade baseado, e isto é uma citação, numa falta, um limite, configurado como um ónus. Todas aquelas e aqueles que pertencem a uma determinada comunidade passam pela mesma experiência de inadequação e de insuficiência. Alfonso Linguis vai ainda mais longe que Esposito e fala de comunidades, e cito, daqueles que não têm nada em comum, portanto, uma comunidade daqueles que não partilham realmente nada. Linguis dialoga, como sabemos, com a filosofia de Heidegger na medida em que vê a morte como o único denominador comum entre pessoas, que são a todos os respeitos, muito distintas. O que nos une é para Heidegger, e isto é bem conhecido, o nosso ser para a morte, ou seja, a fragilidade da nossa existência. A ausência ou falta que Esposito menciona nos seus textos pode ser entendida assim como a impossibilidade de viver para sempre, e o ónus que ele discute é a nossa dívida perante a própria vida que nos permite existir. Filósofos como Esposito ou Linguis concentram-se exclusivamente em comunidades humanas, portanto, em comunidades de seres humanos, mas poderíamos adaptar o seu pensamento para abranger também seres não humanos. Por outras palavras, a coexistência entre espécies, ou melhor ainda, a convivência, que é uma palavra portuguesa que não tem tradução indireta em inglês, por exemplo, portanto, a ideia de convivência. Esta ideia de convivência é um desejo de convivência, de viver com os outros e as outras. E começa com a existência, com a mera situação de estarmos vivos, ou de forma ainda mais básica, com o facto de estarmos no mundo. Os membros de uma comunidade de interespécies, que não têm nada em comum, partilham pelo menos a fragilidade da sua existência corpórea e material que um dia vai deixar de ser. Eu diria de forma algo paradoxal que a transitoriedade da nossa existência é o alicerce mais seguro para criar laços comunitários duradouros entre as diferentes espécies. Esta transitoriedade opõe-se ao capitalismo desenfriado que procura encontrar a forma mais eficiente de converter diferentes modos de vida em mais capital. Pessoas que trabalham em fábricas em condições de semiescravatura, animais que são criados e mortos industrialmente para consumo humano, plantas geneticamente modificadas para crescerem rapidamente num sistema de monocultura, e assim por diante. Se a comunidade proposta pela Revolução Russa pressupunha o fim do capitalismo como exploração dos humanos, a nova comunidade de interespécies teria um alcance ainda mais abrangente, recusa a exploração de qualquer ser e defende o direito de todas e de todos a existir dignamente. Afastando-se do que de facto aconteceu na sequência de 1917, e sabemos que o comunismo histórico teve consequências devastadoras para o meio ambiente, temos como exemplo a seca quase completa do Lago Aral por projetos de irrigação e o desastre de Chernóbil, dois eventos bastante mediáticos, afastando-se daquilo que de facto aconteceu na sequência do comunismo histórico, a ideia de uma comunidade de interespécies é, eu diria, fiel ao espírito comunitário de 1917. Se a Revolução Soviética pretendia o alargamento do comunismo a todos os povos no intuito de formar uma comunidade mundial, resta-nos pensar o que isso implicaria em termos de uma comunidade de interespécies? O que seria o cosmopolitismo comunista interespécies? Para responder a esta pergunta, teremos que regressar brevemente e à lei de conclusão ao texto de Kant Paz Perpétua, um ensaio filosófico. Para Kant, o direito cosmopolista ou cosmopolita, como sabemos, alicerça-se na possessão comum da superfície da Terra. Isto é uma citação. Ou, outra citação, no direito à superfície da Terra que a raça humana partilha em comum. O ensaio de Kant é bem conhecido, não é? O cosmopolitismo comunitário interespécies implicaria o alargamento do direito cosmopolita a seres não humanos. Isto significaria o reconhecimento de que humanos e não humanos têm uma possessão comum da Terra e o direito de a ocupar. A República Mundial Cosmopolita, Velha Republic, que Kant menciona, teria assim que incluir os seres não humanos. Seria uma República comunitária interespécies, ou melhor, eu chamaria uma res biós. Esta República comunitária interespécies pressupõe que o que todos temos em comum, o que é de todos e não pode nunca ser considerado propriedade privada, a ser explorada por benefício de alguns, é o próprio planeta. Esta noção de comunidade é assim incompatível com o capitalismo como sistema económico. A própria noção do que é o cosmos, do que é o mundo, neste cosmopolitismo comunitário interespécies, teria que ser discutida. Poderíamos pensar na criação de um Parlamento Mundial, um Parlamento de Gaia, que incluísse o ar, a água, a terra, a energia e todos os seres vivos, de acordo com a sugestão do filósofo francês Michel Serre. O cosmopolitismo comunitário interespécies seria o resultado de um debate a decorrer entre os membros deste Parlamento, um debate para o qual teríamos que criar os procedimentos e a linguagem apropriados. A criação desta reis bios comunitária seria o início do fim do capitalismo e o primeiro passo no longo processo de aprendizagem do viver em comum ou da convivência com outros seres humanos e não humanos com os quais partilhamos a Terra. Obrigada. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos